Olá, meu querido devoto de Nossa Senhora Aparecida de todo o Brasil, mais um programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, Fervorosos na Caridade e Inflamados. Dizê-lo, claro, sempre dados a oração, disponível para a missão. Assim é o retrato, assim é a vida do missionário redentorista. E hoje, meu querido, você já está percebendo que nós estamos inaugurando um cenário novo. Parabéns à nossa equipe capaz de pensar e de criar tanta beleza. Para você perceber, nós temos aqui, olha, esse painel mostrando um pouquinho da história de Santo Afonso, nosso fundador, Afonso Maria de Ligório, em 1732, começa a nossa grande família. Aqui a história da mãe Aparecida 1717. Aqui você vai vendo outra história dos jovens que entram no seminário para se preparar para ser missionário redentorista. E aqui você vai acompanhar alguns painéis dinâmicos, mostrando as fotos, mostrando nossas casas, mostrando a nossa história, a nossa missão. Nesse painel você vai ver um pouquinho da história, das nossas constituições, o jeito de ser, o jeito de viver do missionário redentorista. E aqui um grande missionário, o Padre Vitor Coelho de Almeida, grande evangelizador pela Rádio Aparecida, aquele que sonhou um dia ter uma TV para anunciar as glórias de Maria Santíssima. Nasceu no coração do Padre Vitor e, claro, se realizou no coração de tantos outros missionários e de tantos outros devotos de Nossa Senhora. Estamos aqui hoje para inaugurar esse novo cenário e para glorificar a Deus, falando da nossa história, falando da nossa missão. Meu querido, e nós estamos aqui nesse cenário para contar como é a missão, como é a vida do redentorista. Até então a gente contava muita história da vida pessoal, não é isso? A nossa biografia, a nossa missão. Mas a gente quer ir além, a gente quer contar a história da congregação, o nosso jeito de evangelizar, o nosso jeito de proclamar as glórias de Maria Santíssima. Obrigado porque você está acompanhando esse nosso programa, Fortes na Fé, Alegre na Esperança, Fervorosos na Caridade. Como que isso tudo aconteceu? Vamos acompanhar uma matéria falando sobre a origem da nossa congregação. Acompanhe conosco. Fortes na Fé, Alegres na Esperança, Fervorosos na Caridade, Inflamados no Zelo, Humildes e sempre dados à oração, a fim de levar aos homens a copiosa redenção. Esse é o retrato de como devem ser os missionários sedentoristas, pertencentes à Congregação do Santíssimo Redentor. Fundada em 9 de novembro de 1732 por Santo Afonso Maria de Ligório. É preciso entender que a congregação redentorista, ela nasceu da missão, ela vive para a missão, e a sua essência é a missão. Na época em que Santo Afonso viveu, existiu, nós estamos falando aí do final do século XVII, começo do século XVIII, o clero era muito numeroso. Existia muito padre naquele tempo. Só que a maioria dos padres estava na cidade. A zona rural, os campos, os povoados do interior, estavam completamente abandonados. Então, foi vendo esta necessidade, expressa na figura do cabreiro das montanhas, que Santo Afonso decidiu fundar um instituto missionário, um instituto religioso, genuinamente dedicado à missão, podemos dizer, à evangelização, e esse carisma alfonciano, que é a razão, que é a motivação fundante da nossa congregação, é que existe até nos dias de hoje. Hoje, os sedentoristas ocupam um lugar especial no coração do povo católico brasileiro. Os filhos de Santo Afonso aqui fincaram firmemente seus pés. cumpriram e cumprem com empenho a missão de levar a boa nova de Jesus aos mais pobres e abandonados. O carisma de Santo Afonso, o ideal, a inspiração original de Santo Afonso, ela veio sendo atualizada ao longo dos tempos. A nossa congregação, fundada em 1732, nós temos, portanto, quase 286 anos de existência. No hoje, na realidade do mundo, a congregação redentorista, ela está presente nos cinco continentes, ela se faz presente em cerca de 82 países do mundo, procurando evangelizar. De que maneira? Através das santas missões populares, através dos santuários e dos centros de peregrinação, através do ensino, do magistério, sobretudo no campo da teologia moral, através da ação social junto aos menos desfavorecidos, aos menos favorecidos, através dos meios de comunicação social e também algumas paróquias e igrejas que tenham características missionárias. Que a mãe aparecida continue derramando copiosas bênçãos sobre todos os missionários redentoristas. E que eles, em todos os seus dias, continuem anunciando a copiosa redenção em terras brasileiras. Meu querido, você percebeu que Santo Afonso não queria ser um padre a mais. Ele queria ser o missionário dos pobres. E esse é o nosso jeito e nossa missão. Ser com os pobres, presença do Reino de Deus. Que bênção! Olá, jovem! Se você quer ser missionário evangelizador, venha ser missionário redentorista. E como que a gente fica e por que a gente fica missionário redentorista? Acompanhe conosco o testemunho de alguns jovens. Eles, por que que eles deixaram família, deixaram tudo para se consagrar ao serviço do Evangelho? Acompanhe conosco o testemunho de missionários redentoristas. Então, para mim, ser missionário redentorista, primeiro é atender um chamado de Deus. Fui convidado por Deus a viver uma vocação. Ser redentorista é ser um continuador da missão de Jesus. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era resgatar a esperança, resgatar a alegria, resgatar a dignidade das pessoas. A missão de Jesus era ir ao encontro das pessoas, era curar, era abençoar, era fazer com que as pessoas se sentissem filhas de Deus. E ser redentorista é isso, é ser esse continuador da missão de Jesus, hoje, num mundo tão marcado pela desesperança, pela tristeza, pela angústia, por tudo aquilo que Deus não quer para as pessoas. Então, ser redentorista é mergulhar nessa espiritualidade de Santo Afonso e procurar atualizá-la para os dias de hoje. Esse é o nosso grande desafio. E essa evangelização, ela acontece a partir da pessoa do pobre, do necessitado. Aí que nós vemos a nossa grande realidade. É atualizar a redenção e procurar fazer com que a misericórdia de Deus seja entendida e compreendida. E que também possa levar as pessoas a um laço de libertação, se desprender de tantas coisas que vêm nos oprimindo no mundo de hoje. Foi o que Santo Afonso procurou fazer. É levar a esperança, é levar a alegria, é levar a vida, é dizer às pessoas que elas são filhas de Deus e que vale a pena fazer esse caminho com Jesus. Isso é ser redentorista. Meu querido, você percebeu que ser redentorista, alguns são padres ou ordenados, outros são irmãos, mas todos são consagrados a Deus a serviço da evangelização. A gente teve uma conversa muito legal com o Padre Natalino, mas a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Porque durante essa semana queremos celebrar o dom da vida de alguns missionários. Acompanhe conosco e porque nós vamos a um breve intervalo para a gente descansar um pouquinho, tomar uma aguinha e logo para continuar conversando com os fortes na fé, alegre na esperança, fervorosos na caridade. Vai acompanhando conosco, reze conosco! A vida é dom de Deus. Amanhã, dia 11 de novembro, quem comemora aniversário é o frater Francisco Alves Pereira. Dia 12, celebramos a vida do irmão Sérgio Augusto Ribeiro Malakias e do Padre João Paulo de Oliveira Ramos. No dia 13, Padre Cícero Fabiano Medeiros Costa de Recife faz aniversário. No dia 14, quem celebra o dom da vida é Dom Antônio Emílio Vilar. E no dia 15 de novembro, Padre José Roberto Luciano. Parabéns aos queridos confrades! Olá, meu querido! Estamos voltando do intervalo e queremos continuar apresentando Fortes na Fé, porque Forte na Fé é seguir Jesus Cristo. Eu estive lá em Goiás, aquela cidade maravilhosa, e conversei com o padre, com o missionário redentorista, o padre Natalino. Ele contou tanta coisa bonita da sua história e da sua missão. Acompanhe conosco! Estamos aqui na cidade de Trindade, no seminário Padre Pelágio, e temos a honra de conversar com um grande missionário redentorista, músico, cantor, comunicador, Padre Natalino Martins. Padre, que prazer tê-lo no Fortes na Fé. Obrigado, irmão Viveiros, obrigado telespectadores da TV Aparecida, queridos amigos e amigas que estão aí espalhados por este Brasil todo, nos acompanhando e acompanhando esta programação que é e faz uma diferença imensa na vida de quem realmente acompanha. Nós estamos no seminário Padre Pelágio, e o Padre Pelágio foi um grande missionário redentorista, apóstolo de Goiás. Exato. Fale dele. Padre Pelágio Salter, um alemão, missionário redentorista, logo depois de ser ordenado sacerdote, veio para o Brasil, gastou a sua vida toda no Brasil e em uma grande parte da sua vida no estado de Goiás, no sertão goiano. Ele deixou um legado muito importante de bênçãos, de participação, de incentivos a todas as pessoas que se aproximavam dele e que estavam no rol do seu agir pastoral. Ele está em processo de beatificação. Quais as principais virtudes do Padre Pelágio? O Padre Pelágio, ele, ao longo de sua vida apostólica, deixou muito claro um zelo pela oração, um zelo também muito grande por todos os homens e mulheres que se aproximavam dele, sobretudo aqueles que passavam por dificuldades extremas. Mães grávidas que tinham dificuldades de sustentar a gestação, pessoas com dificuldades extremas também de enfermidades, procuravam este homem e recebiam dele uma luz de Deus. E é por essa razão que Pelágio Salter, ao longo de sua vida apostólica nesse chão goiano, foi imprimindo uma marca do Santíssimo Redentor como um homem de piedade, um homem que rezava e um homem enérgico também. Que além de... Rigoroso. além de ser um paisão da oração, era aquele que tinha as rédeas curtas, com aqueles e aquelas que precisavam alcançar a conversão cotidiana. Padre Natalino, você começou o seu processo de formação no seminário aqui, no seminário Padre Pelágio. Exato, aqui em Trindade, no ano de 98, 1998. Mas antes, eu sou natural do estado do Pará, cresci no estado do Tocantins, que antes era Goiás, antes da divisão de estado, que o estado se dividiu em 1989, aí o estado do Tocantins passou a existir, e eu fui crescendo naquela região do Bico do Papagaio, hoje São Sebastião do Tocantins, às beiras do rio Tocantins, lá naquela cidadezinha, de no máximo 3.500 habitantes naquela época, hoje também não deu uma crescida, continua mais ou menos estagnado, mas foi ali que eu cresci. Ali, eu fui acompanhado pelos padres jesuítas na paróquia de São Sebastião e Nossa Senhora das Graças, tinha tudo para ser jesuíta, fui acompanhado por eles, mas eu entrei no seminário Leão XIII na Diocese de Tocantinópolis. nos seminários dos diocesanos. Ah, ok. Isso. E nesse tempo de seminário diocesano, eu conheci um missionário redentorista, que trabalhava aqui na província de Goiás como promotor vocacional, e ele passou a me acompanhar por carta, eu não deixei isso escondido do diretor do seminário. É importante essa transparência. é necessário. Caio Vim, fiz o estágio pastoral no ano de 98, fui aceito e comecei o processo vocacional aqui nessa casa. 20 anos atrás. Exatamente. E quantos anos você tem de vida consagrada? De vida consagrada eu tenho 16 anos. 16 anos? 16 anos de vida consagrada, eu tenho 9 anos de sacerdócio. Muito feliz com essa decisão, com certeza uma decisão que eu julgo até o dia de hoje muito acertada, porque o Santíssimo Redentor tem me mostrado o quanto me ama, por isso que me joga em tantos desafios. O missionário redentorista é o homem do confessionário. Homem da misericórdia. da misericórdia. Fazendo já uma, parafraseando o que Santo Afonso já diz em todas as diretivas da espiritualidade redentorista. O missionário redentorista é um homem da misericórdia, um homem do confessionário, é um homem que carrega o amor do Santíssimo Redentor para ser distribuído àqueles e aquelas que se aproximam. Nós, como pertencentes à família de Santo Afonso, temos que olhar o zelo deste nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, que no ano de 1732 fundou uma família específica para distribuir a misericórdia de Deus. resgatando todos os pecadores, fazendo o grande incentivo da conversão cotidiana àqueles que realmente estão precisando de uma transformação espiritual. Você tem nove anos de sacerdócio. Qual é a sua missão? Qual é o seu trabalho como sacerdócio? Aqui, atualmente, na província de Goiás, paróquia Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, coração do Brasil, eu estou responsável pela região São Francisco. Corresponde a nove comunidades, sou o vigário paroquial dessa paróquia, trabalho também como um animador litúrgico dessa região toda, trabalho também com a música, e essa música tem uma linha, tem uma ramalha, tem uma raiz muito especial que eu gosto muito de evidenciar com a presença e o incentivo da minha mãe. Desde criança, ela com aquela segunda voz maravilhosa, a Fuliã de Reis, ela foi incentivando este jovenzinho a não somente escutar a palavra de Deus com palavras, mas também com música, com a melodia. Inclusive, você trouxe um violão, qual o significado desse violão na sua missão de missionário hereditista? A música e o violão para a minha vida é um cajado que me sustenta e que na verdade faz com que todo este agir pastoral seja motivado pela suavidade de Deus. Nós observamos que a palavra de Deus já diz que o próprio agir de Deus é pela brisa leve e não pelo estardalhaço, pela tempestade. E é exatamente isso. A função do violão e a função da própria música na minha vida de hoje pastoral é essa suavidade de esse cajado que me sustenta. Santo Agostinho já dizia, quem canta reza duas vezes. Eu gostaria que o senhor tocasse e cantasse uma música para nós. Essa de minha autoria chamada Minha Família. Minha Família. Lugar onde encontro carinho, afeto e paz O monte sagrado onde Deus se mostra que é pai O porto seguro que me coloca na firmeza O farol que nunca apaga eu tenho certeza Lugar onde o pai não esquece do amor e o perdão Clareiro onde a mãe sempre aponta com a sua mão Terreno onde filhos aprendem sentados na mesa E o sofá é o lugar do aconchego cultivando a beleza Aí o desafio Eu sou feliz pela minha família Vivendo a pastilha do abraço e do pão Ter a ternura do sorriso aberto Coração feliz por viver em comunhão Eu sou feliz pela minha família Vivendo a pastilha do abraço e do pão Ter a ternura do sorriso aberto Coração feliz por viver em comunhão Amém, ó! Aê! Bonito, parabéns! Esse dom você descobriu depois que estava no seminário ou se já trouxe de casa esse dom de tocar, de cantar? Irmão Viveiros eu sempre tive a presença da minha mãe A minha mãe ela tem teve uma participação e tem até hoje como uma um incentivo muito grande Ela era fuliana de reis e cantava sempre nessas retiradas de reis e daí por diante mas ela sempre me levava Minote ela sempre me levava Não me deixava em casa E eu fui aprendendo dessa musicalidade popular essa essa grande melodia que eu hoje eu coloco em todas as minhas canções minhas composições e essas composições elas ajudam as pessoas das minhas comunidades os fiéis Possivelmente essa essa música ela é inspirada na experiência da sua família Exatamente nós sempre almoçávamos jantávamos na mesa fazendo sempre os pais nos recordar que a mesa de casa é o altar da igreja e o altar da igreja é a mesa de casa É a comida É Quando quando se alimenta na mesa nós estamos não apenas alimentando o nosso corpo que precisa de nutrientes ou coisa igual mas nós estamos nos alimentando de uma realidade misteriosa extraordinária que é a presença de Deus Natalino eu gostaria de mandar sua mensagem para esse povo brasileiro que certamente está gostando muito de vê-lo com esse dinamismo missionário com essa maneira tão fácil de comunicar e falando com tanto carinho da mamãe do papai da família o que o nosso povo o que você gostaria de dizer para o povo brasileiro Meus queridos irmãos minhas queridas irmãs a igreja ela tem todo um carinho que é na verdade um carinho de Deus para cada um de nós nós aprendemos muito dentro de nossa casa mas o que na verdade nós aprendemos dentro de nossa casa são aquilo que carinhosamente a igreja vai partilhando quando a comunidade é reunida nós todos os dias temos a oportunidade de nos colocar em sintonia com Deus nosso Pai por meio da nossa oração pessoal por isso eu peço carinhosamente a você não esqueça que a sua oração pessoal ela é muito importante e a sua oração comunitária ela produz milagres Padre Natalino que dom você é que você seja esse homem do Deus da misericórdia para ser um missionário misericordioso muito obrigado pelo seu testemunho continue sendo esse grande comunicador do Deus obrigado irmão viveiros pela oportunidade obrigado queridos telespectadores por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui entrando na sua casa na sua localidade na sua realidade aí e eu deixo um recado carinhoso para você jovem do Brasil seja um missionário redentorista o Santíssimo Redentor conta com a sua resposta carinhosa entre em contato conosco pelos telefones e pelos contatos que passam aí agora na sua telinha seja um corajoso o Santíssimo Redentor só chama os corajosos e você é um corajoso venha somar força nessa evangelização conosco sendo um missionário redentorista eu tinha o esplendor da santidade e sentia o teu espírito em mim mas que o sangue tu pulsavas em minhas veias era tua força me formando me gerando nada me impedia de seguir os teus passos meu senhor eram possíveis me entregava inteiramente aos teus cuidados e sem reservas eu vivia para ti grande padre natalino parabéns por esse dom de cantar de louvar a Deus através da música através da canção que Deus conserve em você esse grande dom para evangelizar grande abraço a você e todos os missionários redentoristas da província de Goiás muito bom estar com vocês meu querido quero bem dizer a Deus pelo dom que as pessoas têm agradecer os cenógrafos que prepararam esse ambiente aqui do cenário aqui do Fortes na Fé que Nossa Senhora continue abençoando os dons de tantos irmãos e irmãs que trabalham aqui na TV Aparecida a gente fala parece a cara mas são muitos outros que fazem essa evangelização de um modo anônimo ninguém sabe quem são mas estão aí evangelizando grande abraço para toda a nossa equipe da TV Aparecida e gostaria que você fosse muito abençoado no dia de hoje para continuar a sua missão seja ela qual for e onde quer que você esteja por isso a grande bênção de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório por intercessão de Nossa Senhora Aparecida por intercessão de todos os santos dos céus derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Grande abraço para você que Nossa Senhora abençoe o nosso Brasil Amém 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 Tchau, tchau.